Um prédio de sete andares desabou no final da manhã desta terça-feira, 15 de outubro, no bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Testemunhas confirmaram que no momento do desabamento, haviam entre 10 e 15 pessoas dentro do prédio. Ao cair, a estrutura ainda atingiu um mini-mercado que fica localizado em frente, do outro lado da rua. Um caminhão de água também fazia entrega de bombonas no momento do acidente e acabou atingido.